Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou. Quero começar o programa de hoje já deixando aqui para você o versículo da palavra de Deus de Mateus 5 verso 14, está escrito, vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Olha aí, é importante você entender que você foi chamado não apenas para ficar sentado assistindo o Antenados na Geral, mas para ser luz do mundo. Aqui você é edificado, é enriquecido, é abençoado. Nós queremos aqui encher a sua vida de palavra, de graça, para que você possa ir no mundo, fugir das quatro paredes da igreja e pregar o evangelho, sendo luz nas trevas através do seu testemunho, essa é a minha palavra de Deus, do meu coração para você. Receba aí esse versículo bíblico, leia e pratique, é muito importante. Vamos lá, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram essa semana. O papo vai ser muito elevado. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é evangelista, bacharel em teologia pela FATAD, coordenador e professor de seminário, André Luiz. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Para participar dos telespectadores, demais participantes, é um prazer estar aqui. A nossa proposta é cooperar, em nome de Jesus. Muito bem. Ele também, que é pastor da Igreja United, formando em teologia pelo Seminário Teológico Carisma, Emerson Pinheiro, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, prazer para todos. Uma boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, podendo cooperar com vocês, com essa galera linda que nos assiste aí, sempre, toda semana. Ele também, que é pastor e teólogo, Max Cassim, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, sempre é um prazer estar aqui, obrigado pela produção. Vamos aí para o debate, ver o que a gente pode cooperar nessa tarde de hoje. Vamos lá, então, para a primeira notícia da semana. Perdoe até mesmo os seus piores inimigos, diz idosa que sobreviveu ao Holocausto. Eva Moses foi usada como cobaia de experimentos médicos durante o massacre nazista contra os judeus. E, mesmo assim, escolheu perdoar. Eva Moses e sua irmã gêmea, Miriam, cresceram em uma pequena aldeia na Romênia, na década de 40. Elas faziam parte da única família judaica na região. Meu pai sempre dizia que deveríamos ter uma vida de oração e de boas ações, pois era a que Deus queria. Olha aí que coisa linda. Eu achei interessante nessa notícia, porque ela foi usada como experiência médica. As pessoas davam vacina nas veias dela, enviando vermes, germes, envenenando, infectando o corpo dela. O sofrimento que essa mulher teve na sua vida. Tanto na área da saúde, hoje ela está aí testemunhando, mas ela sofreu muitas, muitas dores. E ela ainda teve a coragem de dizer que, como Jesus, vai e não peques mais, você está perdoado. O que você tem a dizer, Luiz, pastor Luiz, sobre essa atitude dela do perdão? O perdão, ele é um mandamento, não uma opção. O perdão é um exemplo para todos nós. E a principal lição é que o perdão não está atrelado ao tamanho da dor que eu sofro. Porque há pessoas que, por pequenas dores, pequenos prejuízos, elas não são capazes de perdoar. E essa idosa, essa mulher, sofreu um trauma profundo e foi capaz de perdoar. Então, eu entendo que o perdão não está atrelado à dor. Tem gente que, ah, eu sofri algo que eu não posso perdoar. Sempre é possível perdoar. O perdão, se você não perdoa, você fica aprisionado naquela situação. Ela vai ficar revivendo, rememorando aquilo. E aquilo vai ficar trazendo sofrimento para ela. Então, que nós possamos aprender com Jesus a perdoar, porque ele perdoou na cruz. Então, se a pessoa perdoa, é porque ela sabe que ela foi perdoada por uma dívida, por uma ofensa muito maior do que... Não tem homem nenhum capaz de ofender do tamanho da ofensa que nós fizemos em relação ao Criador. Pastor Max, que nós ofendemos a santidade de Deus, nos afastamos de Deus e ele nos perdoou da mesma forma. Então, assim, eu penso que o perdão não é um direito nosso. Como o pastor Luiz falou, é uma obrigação. E está dentro de nós, né? Parece que a pessoa que não perdoa, ela vive em uma espécie de cadeado da alma. Ela vive em uma angústia, em uma mágoa. E aquilo acaba até gerando doenças psicossomáticas no corpo. O que você entende do perdão? Pablo, já tem algum tempo, já tem um versículo de Romanos, que o Paulo vai deixar bem claro lá, um versículo lá, que tem martelado muito no meu coração e eu tenho compartilhado isso com algumas pessoas com quem eu converso, tem mais intimidade comigo, bate papo comigo, que é o versículo, não se deixe ser vencido pelo mal, vença o mal com o bem. E vai deixar bem claro, não se canse de fazer o bem, sabendo que a seu tempo haverá uma recompensa. Então, a questão do perdão, ele traz saúde, tanto para corpo físico, como também para espiritualmente falando, e também para uma questão psicológica também. Conforme o André disse aqui, quem não perdoa acaba ficando preso, preso a situações. E quem não perdoa acaba tomando veneno. Então você vai carregando aquele veneno dentro de você. Esperando que o outro morra, né? E aí acaba que você vai espalhando esse veneno, porque você não perdoa, você é uma pessoa rancorosa. Se é rancorosa, provavelmente pode ser uma pessoa bem amargurada. E aí você vai só gerando coisas dentro de você que não era para ser gerado. Então, quer dizer, quando você perdoa, é aquilo que Jesus também disse, que é quem perdoa sabe o valor do perdão que tem, porque quem perdoa sabe que foi muito perdoado. Então, por mais absurdo que seja o que ela passou, contudo ela entendeu realmente qual era o ensinamento de Cristo sobre a cerca do perdão. Perdoar sem olhar a dificuldade que passou. Conforme o André disse aqui, há perdão para tudo. Se há perdão para nós, imagina, há perdão para tudo. E quais as consequências, pastor Emerson, da pessoa que não perdoa? Qual o tipo de sofrimento, além da relação dela com Deus? Existe algum sofrimento na carne, sofrimento no corpo? Qual o tipo de prejuízo que a pessoa tem quando vive sem perdoar as pessoas? Os psicólogos já vão dizer que isso já causa mal à saúde física. Existem problemas que são causados no seu estômago, até mesmo no coração, porque você fica ansioso, acelera batimento cardíaco. Então, tudo isso já causa, a ausência de perdão já causa um problema físico. E outra coisa, pressão arterial. E outra coisa, os pastores falaram algo muito interessante aqui. O perdão é um bem para si próprio. Você falou, você está se envenenando a si próprio. Você querendo que o outro morra, mas quem está padecendo pela... Às vezes a outra pessoa está livre lá caminhando. E você está presa, amarrada naquilo. A ofensa é algo que você decide viver. O Pablo só vai me ofender se eu permitir. Porque se o Pablo fizer algo contra mim, contra as minhas leis e contra os meus princípios, e eu não quiser ficar ofendido, isso vai muito para o campo do sentimento. Eu acredito que sentimento total, do amor ao ódio, é uma decisão. Porque você tem dia que você acorda bem. Se você quiser melhorar durante o dia, você vai melhorar durante o dia. Então, o perdão é uma decisão e que te faz somente bem em todos os sentidos. Psicosomáticos, emocionais, na sua saúde mental, física, em todos os sentidos. Porque a falta de perdão parece que é uma substância tóxica que vai envenenando mesmo o cara em todas as áreas da vida. Ele fica amargurado, aí daqui a pouco ele não tem amigos. Aquilo vai enchendo o coração dele de uma maldade. Que a vida perde o prazer, perde o brilho. Então, o cara que tem facilidade em perdoar, ele tem a paz de Jesus. Como é que a gente pode orientar as pessoas que têm dificuldade para perdoar? O que ela deve fazer para aprender a perdoar? Porque perdoar é sentimento, é decisão. Como é que ela faz para conquistar isso? Porque às vezes a pessoa pode não gostar, mas ela não quer o mal. Isso é perdão? Como é que a gente pode entender o que é perdão? A pessoa alcançar esse nível de perdoar? É, Pablo, é assim... Atitude. Que você vai ter que, às vezes, passar por situações que você não gostaria de passar. Tanto é que a Bíblia vai dizer que você pode estar certo numa situação. Que é você que vai ter que ir até a pessoa que tem algum problema com você. e você vai ter que pedir perdão a ela. Então, pô, quer dizer, é uma situação, tipo, a pessoa faz algo contra você, ela se sente uma pessoa afetada, você, de repente, se sente uma pessoa tranquila, mas é você que vai ter que ir até ela, quer dizer, se humilhar, chegar até a ela e pedir perdão a ela por algo que, de repente, foi a própria pessoa que fez. Ou então, algo que ela botou na cabeça, que existe, que não existe, que você está enxergando isso, quer dizer, você tem que ir até lá. Então, quer dizer, é uma atitude. Se tem um coração muito duro, Ah, eu não consigo. Ora. Porque aí, só a oração que vai conseguir quebrar um coração de pedra. Só o Espírito de Deus consegue quebrar um coração de pedra. Tem experiências que a gente passa, que a gente vai vendo que foi o Espírito de Deus que fez aquilo. Porque, perdão, é algo divino. Então, alguém que, de repente, te fez muito mal, conforme essa mesma senhora, para ela odiar o judeu, o nazismo, odiar todo mundo, querer que todo mundo morresse de uma vez só. Só que ela falou que de boa, tipo assim, não, estou perdoado. Então, como assim? Mas, não. Aí, entra o que Paulo diz que eu gosto muito. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quer dizer, você tem que saber qual é o seu alvo que tem algo muito maior do que tudo isso que tenta te agarrar. Eu lembrei até de Mateus 18, falando sobre isso, que fala, se tem alguém contra ti, vá até ele. É exatamente esse texto, né? Que você não precisa ser ofendido para você liberar perdão. Mas, se o cara tiver algo contra você, mesmo você não ter feito nada, vá até ele, resolva logo o problema, tira do coração dele, santifica ele, né? Isso que é o mistério da santificação, santificar uns aos outros. Eu vou santificar ele, eu vou até ele, para ajudar a tirar essa mágoa do coração dele, essa angústia do coração dele, que ele criou pela minha vida, que eu não tenho nada a ver com a história. Porque, às vezes, está faltando essa maturidade, né? Às vezes, o cara só quer perdoar se o cara vier até mim e me pedir perdão. Não, eu não preciso esperar que a pessoa venha até mim. Eu vou até ele, resolver o problema dele. Se eu o amo, se eu tenho graça, misericórdia, eu vou salvá-lo. Ainda mais nos dias de hoje, conforme a gente está vivendo, né, Paulo? As pessoas pensam que, pelo fato de você não concordar com a opinião da pessoa, você é contra a pessoa. É, que é outra coisa. A gente pode até falar sobre isso aqui. Vamos para um break, um rapidinho intervalo. Você que está aí assistindo, gostando, não pode perder. Tem mais três blocos pela frente, viu? Antenados, vai à volta. Já, já. Antenados, vai ao geral, está de volta aqui para o segundo bloco. Sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas é porque você está aí. E você é o patrimônio da Boas Novas. Você pode participar conosco. O telefone passa aí debaixo da sua tela. Anote no seu celular. Mande para a gente uma mensagem de texto com perguntas, com temas, sugerindo temas. Visita nosso canal que temos no YouTube. Esse programa vai para lá. Você vai poder rever. Tem uma série de temas ali, bençoadores, para que você possa ser edificado. Temos uma página no Facebook, sabia? Vá lá na nossa página no Facebook. Comenta também, compartilha. Tem os recortes dos melhores momentos. É muito importante a sua participação. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, nas redes sociais aí, invadindo, pregando o Santo Evangelho. Quero aqui também já agradecer ao pastor Max Cassin, que me trouxe um presente. Olha só que bacana. O Birajara é o pastor, é? O Birajara Sampaio e o Biratã Sampaio. Olha aí, obrigado aí, viu? O Birajara pelo presente. É respeitável público, falando da história do pentecostalismo, o neopentecostais, e também os heróis anônimos da reforma. Obrigado, viu? Que Deus abençoe aí o meu amigo aí, o Birajara Bragança. Vamos lá então para mais uma notícia da semana. Um projeto de lei da deputada federal Maria do Rosário, do PT, pretende ressuscitar o espírito de censura do sepultado PL 122, polêmico por limitar o direito de pregação cristã contra o pecado da homossexualidade. A constatação foi feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, durante sessão da Comissão de Direitos Humanos e minoria para analisar o projeto de lei 7582-2014, que pretende estabelecer critérios para os chamados crimes de ódio. As primeiras vítimas desse projeto serão os religiosos. Quando um pastor estiver na pregação e falar a palavra gay ou homossexual, pouco importa o que virá depois. Ele já vai tomar um processo para ficar quietinho no canto dele, alertou Eduardo Bolsonaro. Olha aí, pastor Max, o que você acha dessa notícia? E aí, como é que vai ficar a igreja agora, se nós não cremos na relação homem com homem, nós cremos na relação homem-mulher? Mas será que essa lei vai atrapalhar nas nossas pregações? Olha só, vai atrapalhar na pregação de quem não quer pregar contra o pecado, aí vai atrapalhar muito. Agora, é o seguinte, tem a questão da liberdade de expressão, liberdade religiosa e tudo mais. Nós como igreja, a gente não condena o homossexual, a gente condena a prática dele. Então a gente prega contra o pecado, não contra a pessoa, pelo contrário, a gente quer que todos se salvem. Claro que, às vezes as pessoas têm um entendimento errôneo disso e aí acaba entrando naquilo que a gente estava falando no bloco passado. Você discorda da opinião da pessoa, você discorda de uma atitude dela amando e a pessoa às vezes pensa que você está odiando a pessoa. E aí, em contrapartida, existem outros que pregam uma mensagem que era para ser contra o pecado e acaba sendo uma mensagem contra a pessoa e aí gera um problema muito grande. Agora, se sair essa lei, e eu sei que mais cedo ou mais tarde eles vão conseguir isso, o bangu-rum vai ficar pequeno para mim, porque eu vou lá pregar para todo mundo lá. Você também, pastor André? Existe uma ação orquestrada política, da mídia e de setores da sociedade para que o homossexualismo seja imposto como normal, natural. Política através de leis, da mídia através de novelas, de programas e educacional através de cartilhas para que desde cedo as crianças tenham aquilo como normal. Mas, por outro lado também, há um erro às vezes da igreja em entrar nesse jogo reducionista. A gente tem que entender o seguinte, a Bíblia não condena o homossexualismo apenas. A Bíblia ensina que a sexualidade deve ser heterossexual e monogâmica. Seja ela dutério, fornicação e por aí vai. Então, você está falando contra o homossexualismo. Não, eu estou falando contra o homossexualismo, contra a masturbação, contra a pornografia, contra a pedofilia, contra o zoofilismo, swing, masoquismo, sadismo. Todo tipo de perversão sexual é pecaminosa. Quando você amplia, então fica bem claro que você não está pregando contra um segmento da sociedade. Você está pregando que a sexualidade sadia, de acordo com a Bíblia, é heterossexual e monogâmica. E toda a sexualidade fora desse padrão, ela é pecaminosa e a pessoa é digna do inferno, assim como todo ser humano é digno do inferno. Agora, quando você fica apenas mirando também num setor, também não é correto. E, pastor Emerson, como é que você lida lá? Entra homossexuais na sua igreja e como é que você trata essas pessoas? Entra, é ser humano, é pessoa, entra normal. O grande detalhe que as pessoas têm que conseguir enxergar é o seguinte, a igreja condena o homossexualismo como condena o mentiroso, como condena o fofoqueiro, como condena o que transante do casamento. Mas, na verdade, na verdade, existe uma, eu costumo falar isso aqui, eu já falei isso aqui uma vez, uma síndrome do vira-lata, onde o próprio homossexual, ele se coloca nesse lugar de ofendido. Beleza, você não vai ser chamado de homossexual nem de gay, você quer ser chamado de quê? Vamos começar por aí. Se você me der um nome para eu poder te falar, eu sou heterossexual. Então, se a gente falar, você é um heterossexual, beleza, eu sou um heterossexual, eu sou um homem, ué, vou ser chamado de quê? De outra coisa? Vamos me dar um outro nome? Porque o que foi falado na reportagem é um nome que é associado e ligado a eles. Então, a partir desse princípio. Agora, óbvio que lá na igreja entra, e ele é bem recebido, ele é acolhido, ele é amado, e é confrontado assim como qualquer pessoa que tem alguma falha na vida. Eu tenho um líder que me confronta dos meus erros, né? E eu confronto outras pessoas, e assim nós vamos ajudando uns aos outros, como a palavra nos diz, que nós devemos ajudar uns aos outros. O problema está nesse, e a igreja também tem que se achar nisso também, né? Nesse equilíbrio do que para a igreja é pecado, do que para as pessoas é pecado, o que é certo, o que é errado. Eu acho que a gente tem que achar isso aí. Lembrando que a gente não está aqui apontando, fazendo apologia a um tratamento grosseiro, condenatório, taxativo assim, eliminando a pessoa, colocando ela como um ser abaixo da humanidade. Na verdade, nós amamos, pelo contrário, nós amamos a vida humana, Jesus nos ensinou a amar a vida humana, nós queremos o bem. Na verdade, a nossa posição é orientá-la no caminho da saúde, no caminho da verdade, não é fazer o mal à pessoa. Acho que também tem muitos pastores que acabam errando, acabam só porque não concordam, não sabem lidar com aquela pessoa que pensa diferente, que age diferente, e aí que acaba gerando essa turbulência, essa confusão no meio. É, um exemplo que eu tive e vivi há pouco tempo agora, chegou uma menina e falou, pastor, não vou voltar mais na igreja, porque pastor, eu ainda sou lésbica, mas eu estou vindo aqui porque eu gostei daqui, e aquele pastor pegou e falou, falei assim, ele falou da homossexualidade e eu não me senti bem, falei, vem cá, tu mente? Perguntei para ela, tu mente? Ela, às vezes eu minto, tu fala palavrão? Ah, às vezes eu falo palavrão, mas ele falou da mentira e do palavrão, por que tu não ficou ofendida? O problema não está na mensagem do pregador, o problema está na ofensa que já está dentro de você, porque ele falou tanto da homossexualidade, falou da mentira e falou do palavrão. A grande questão é que já existe uma formação, uma ideologia, um pensamento já formado, onde as pessoas querem impedir a gente de falar qualquer coisa ligada ao assunto, essa é a verdade. Agora essa lei, entrando em vigor, será que, como é que a gente deve falar desse tema? Utilizando, será que a gente vai ter que utilizar outros termos ou vamos continuar falando da mesma forma? Como é que vai ser, pastor Max? Eu vou parar na cadeia, isso aí é certo. Eu também acho. Eu vou parar na cadeia, eu acho que quando essa lei sair, conforme disse, mas sendo mais tarde eu penso que ela vai sair, ela vai entrar em vigor, e a Bíblia fala que no final de tudo seria como Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, então o caminho é esse. Então a gente vai dizer assim, vai ser para peneirar também a igreja. Isso, vai ver quem é frouxo e quem não é frouxo. A gente ainda tem esse termo. Como é que a Bíblia fala sobre esse tema? Do quê? Do homossexualismo. A Bíblia fala, a Bíblia fala que quando chegasse nos últimos dias seria como nos tempos de Sodoma e Gomorra. O que que havia mais no Sodoma e Gomorra? Os caras queriam ter relação sexual até com os anjos. Então, como falavam os romanos ali? Você imagina, dos menores aos maiores. É o que há nos dias de hoje. A questão é, as pessoas têm que entender que não há uma questão de querer impor. E a gente não quer impor o cristianismo. Pelo contrário, a gente prega, quem faz a obra é o Espírito Santo. Você ouviu, não quer, tudo bem. Nós não vamos também te condenar a coisa alguma, quem somos nós. Agora, assim como tem as pessoas que têm o problema do homossexualismo, tem as pessoas também que têm o problema da compulsão sexual e heterossexual. E que as pessoas gostam de falar muitas das vezes que é pomba gira. Entendeu? Então aí, a gente vai entrando por caminhos variados. Às vezes o cara no mundo estimulou tanto que ele se tornou nifomaníaco. E aí, o cara está ali e também é um problema, né? É uma disfunção sexual. A Bíblia fala do afeminado, fala do sodomita e condena como condena vários outros pecados. Eu acredito que se for virar lei, vai ser uma lei que não vai pegar ou vai pegar apenas em casos que for midiático. Ou seja, no geral, vai ser aquele tipo de lei que não funciona. Mas quando sair um vídeo de alguém, aí vai ser problemático. Mas eu acredito que a igreja sempre mantém a mesma pregação. Por exemplo, hoje em dia, a bebida é legal. Um dia ela foi ilegal. Mas ela sendo legal ou não, a gente continua pregando contra a bebida. O cigarro é legal. A gente continua pregando contra o cigarro. Se um dia a maconha for descriminalizada, a cocaína for descriminalizada, o crack for descriminalizado, vamos continuar pregando que isso é errado. Ou seja, a nossa pauta não pode mudar. E nem por isso quem usa droga fica ofendido quando houve uma alegação. Exatamente. E como é que o homossexual deve lidar? O homossexual se converteu, está ali no meio dos cristãos, da igreja, participando de tudo. E como que ele deve lidar se ele não quer casar com uma mulher? Ele já não sente mais desejo. Ele estimulou muito aquela vida. E como é que ele deve se relacionar? E ele gostaria de ter um companheiro? Um companheiro? Ah, tá. Vamos lá. Aconteceu isso lá na igreja? Eu acho. O cara tem que permanecer na dele. Permanecer na dele. E buscar a salvação dele e a transformação que ele precisa. Se ele se converteu, ele entendeu que ele precisa de transformação em alguma área da vida. E se ele se casar, ele vai trazer um problema pra um ou outro problema pra ele e pra pessoa que vai estar com ele. Porque ele não vai gostar de se relacionar com a mulher que ele vai estar assim. Então é melhor ele ficar na dele. Virar eu nuco. Eu nuco. E vai lá lutando contra o pecado dele, contra a alma dele. O mesmo problema que ele tem é o mesmo problema do cara que vivia em swing. Exatamente. O cara que tinha mais de uma mulher. O cara vai ter que se contatar agora com uma agora. Então, tipo assim, é a mesma coisa que o cara que, pô, claro que em proporções diferentes, mas não há questão do cara que era viciado em cocaína, em maconha. O cara vai ter que se abster daquilo. Meu, cada um vai ter que pagar um preço. E aí a nossa sociedade prega tanto sobre isso, sexo, sexo, mas nem só de sexo virar o homem, né? Parece que esse aí, todo mundo tem que fazer sexo. Tem muita gente que vive bem sem sexo. Exatamente. Tem outros que dependem, outros que praticam muito, outros poucos, outros quase nada. Vai depender de cada um, né? Cada um tem mais... Nesse caso, o que se diria pra um... De repente tem um amigo ou uma amiga aqui que tá nos vendo e ela tem desejos homossexuais e ela ama Jesus e não tá sabendo lidar com isso. Bom, ela tem que permanecer celibatária, não é? Ela não é obrigada a se casar, não aceita esse tipo de pressão. Outro erro da igreja. Do tipo assim, eu tenho que mostrar que eu não sou mais gay. Eu tenho que mostrar que eu não sou mais lésbica. Ou seja, você pode ver sua fé sendo celibatária e ficando sozinha. Até porque também existem gente que é assexuada e às vezes também em casa o camarada não é homossexual, mas ele é assexuado. Pode chamar pra seu luco aí, dá um problema. Mas aí você começa a fazer 30, 35, esse camarada não casa, esse camarada é gay, etc. Então, assim, a questão é que a igreja também, no geral, não lida bem com a questão. Ou ela trata errado ou então se omite. Por exemplo, o camarada, você percebe que ele é afeminado, percebe que ele chega na igreja com esse problema, mas você não chama pra um gabinete, você não conversa, porque você tem até medo ou não sabe lidar com aquela situação. Aí depois de um tempo alguém chega assim e fala, pô, fulano se desviou, tá com um namorado, tá com uma namorada. Com aquela cara de surpresa. Só que você já tinha olhado pra pessoa e você tinha percebido que ela tinha entrejeito, que ela tinha inclinação. Então, eu acho que o pastor, o discipulador, ele tem que tratar com essa pessoa naturalmente, como ele disse. Assim como você percebe que a pessoa é egoísta, que a pessoa é invejosa. Ou seja, é um pecado como outro pecado qualquer. Não é outro ser humano. E a gente a pessoa coloca como se fosse um outro ser humano. Lá na igreja, há um tempo atrás, deve ter uns seis, sete meses atrás, fizemos uma palestra especificamente pra isso. Convidamos todos que pudessem, que a gente estivesse no nosso alcance. Imagina uma igreja que tivesse quase mil homossexuais. E colocamos dois ex-homossexuais falando e depois ficou aberto a perguntas e respostas. Então, você imagina, dentro de uma igreja, o que que saiu de pergunta de homossexuais pras pessoas que eram ex-homossexuais e as respostas. E teve muitos que saíram de lá e falaram assim, pô, calma aí, tem alguma coisa de errado mesmo. Então, eu não tô... Não foi nada por imposição. Primeiro que a gente fez aberto, convidamos quem quisesse ir, foi, participou, mas saiu de lá com o pensamento, tipo assim, eu não sou homossexual, viu que não era. Às vezes tem aquele que é por influência, às vezes tem aquele que por causa de uma questão familiar, foi estuprado, teve um abuso, enfim. E teve outros que parece que gostam da moda. A moda hoje é ser homossexual, então você é homossexual. A moda hoje é ser, sei lá, emo, é ser emo. Então, hoje é rastafara, rastafara e por aí vai. Maravilha! Olha aí, o papo tá muito bom aqui, tentando edificar da melhor forma a sua vida. Você é uma bênção nesse programa. Vamos pra um break, um rápido intervalo. Tem mais dois blocos pela frente que você não pode perder. Antenados, volta já! Já! Antenados, volta já de volta aqui pro terceiro bloco, um papo muito abençoador. É importante que você participe, convide seus amigos, diga que existe um programa, diga aí nas suas redes sociais e fala assim, ó, ali na Boas Novas tem um programa que me abençoa muito, edifica muito a minha vida. Eles falam da palavra de Deus, pastores edificantes, pastores que querem o meu bem. Então é isso aqui, esse programa serve pra te fazer bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplonecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Essa é a palavra de Deus pra sua vida. Pastores, mais uma notícia aqui. Vamos lá pra terceira notícia do dia. Com base no rap e em sua fé, Tiago Nogueira hoje é um dos ex-viciados que saíram da Cracolândia. Espaço localizado na região central de São Paulo, conhecida pela grande quantidade de usuários. Tiago hoje ajuda dependentes e se declara missionário. Gravou seu primeiro álbum de rap e ainda por cima foi considerado o melhor estudante em uma instituição de ensino superior, privada, que frequenta Nogueira. Atualmente cursa direito e ele diz Entrei pela porta da Cracolândia após quatro anos vivendo no fluxo, disse Tiago, que possui apenas 35 anos de idade. Um exemplo de superação aí, de milagre que o próprio Cristo fez na vida dele. Eu acho tão especial esse tipo de testemunho que a gente tava falando aqui no outro bloco sobre homossexualismo, que o nosso Deus é um Deus poderoso pra libertar qualquer tipo de doença, seja ela qual for. Pecado, libertar, seja ele qual for. Vício, seja ele qual for. Não há limite pro poder de Deus. Imagina quantas pessoas que precisam ouvir um testemunho como o do Tiago, né, pastor Max, que a gente encontra que as pessoas acham que não tem solução, é, dependente de química, sempre dependente de química, eu ouço as pessoas dizerem isso, tudo bem que ela pode estar vivendo um submundo das drogas, vivendo ali uma, às vezes quem tá do lado de fora não acredita, mas tá aqui ó, um exemplo vivo de, de alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Inclusive, pastor Max faz parte de uma igreja que tem um trabalho social também bastante, né, grande nessa área. Sim, a gente trabalha muito em áreas, muitas áreas, entra também a questão de comunidade carente, entra a questão do lixão de Gramacho, são muitas frentes missionárias. A gente acaba que também tem o evangelismo de rua durante a madrugada e a gente se depara com todo tipo de gente, se depara com moradores de rua, se depara com pessoas que são viciadas ou em crack, ou cocaína, o que quer que seja, eu particularmente, próximo da minha casa, há uma comunidade grande de conhecimento, de nome, no estado do Rio de Janeiro, então às vezes quando eu quero abastecer carro, já aparece situações de estar lá abastecendo carro e você vê pessoas que estão fora de si, por causa do efeito da droga, então quer dizer, é uma prova que o poder de Deus ainda continua atuante na terra e continua ainda mudando a vida de pessoas ainda. E vale destacar também a importância da obra missionária, que alcançou Cristolândia, que alcança as pessoas, a igreja hoje, pastor André, ela tem uma responsabilidade muito grande na sociedade, inclusive, que é o nosso tema principal, que é a salvação, a reconciliação do homem com Deus, mas também você encontra a obra social como um carro-chefe também da igreja, da sociedade, né? Sim, a gente estava falando sobre o Tiago, a questão da epístola de Tiago antes do programa, a fé sem obras é morta, ou seja, não pode ser só um discurso, então a igreja tem que atuar em todo o segmento da sociedade, então se a minha igreja está inserida em um lugar onde tem muitos órfãos, eu preciso ter uma consciência crítica que eu preciso atuar naquela área, se eu estou inserido em uma comunidade onde tem muita violência, eu preciso atuar naquela área, se eu estou inserido em uma comunidade onde tem muita prostituição, eu preciso atuar naquela área, se Deus me inseriu naquela comunidade, ele tem um projeto além do templo naquilo que a comunidade necessita, eu não posso ficar fechado ali esperando apenas que as pessoas vão lá para dentro trabalhar. E interessante nesse testemunho é que o principal motivo que faz a pessoa romper é quando ela consegue sair do lugar onde ela está confortável, porque qual a dificuldade da pessoa? Você está na Cristolândia, você está comungando a mesma miséria, do mesmo vício, ninguém vai te confrontar, ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar, então quando você sai dali e vai para um outro ambiente, você começa a se sentir desconfortável, confrontado e não só a questão da droga, mas qualquer pessoa que vai do mundo para a igreja, às vezes o camarada lá ele é o líder, ele é o camarada que é venerado, que é amado, ele chega na igreja e ele é mais um e ele está completamente fora do ambiente dele, então a primeira coisa que dá vontade dele fazer é sair dali e voltar para onde ele tem aquele estímulo, então se você consegue permanecer esse momento e suportar isso, você então consegue ir além e ser transformado, ou seja, se eu ficar, existem situações que se eu ficar onde eu estou acomodado, eu não vou romper nada, eu vou continuar na mesmice. Bacana, pastor Emerson? É onde mora o querer, o querer para poder vir o executar, esse testemunho ele é lindo porque a gente mostrou a ideia do trabalho social, a importância, mas também mostrou o querer, porque como pastor foi bem claro em falar isso, ele não quis ficar na zona de conforto e ficar ali parado, ele quis avançar, chegou para a faculdade de direito, hoje está como um dos melhores, isso mostra o poder de Deus e que ninguém está limitado, hoje a gente tem uma política de, eu acho que a palavra certa é essa, inferioridade, mas disse, enfim, da pessoa se tornar inferior por si própria. Autocomiseração. Autocomiseração, uma baixa autoestima de que nunca vai chegar em lugar nenhum, nunca vai conseguir nada, que se ela passou por essa situação, ela vai ficar estagnada e que dali para frente é só mais um processo na vida. Não, você pode crescer e o Espírito Santo está aí para poder te ajudar, abrir tua mente e fazer você pensar sobre isso. Vocês acham que existe alguma área que a igreja precisa atuar que ainda não tem atuado? Eu sei que é muito forte na área de dependentes químicos, tem muitas igrejas que investem em crianças também, no lixão de gramacho também, que é as pessoas pobres e necessitadas, mas existe alguma área carente hoje que a igreja precisa atuar, que ela ainda não enxergou? Vocês acham? A obra missionária, muitas igrejas também trabalham muito forte enviando missionários para o Brasil, para o mundo inteiro, para todos os países, mas o que vocês acham? Existe alguma área que a gente precisa, que estamos deixando de atuar? Eu não vejo nenhuma área que a igreja não atue de forma geral, mas uma área em que a igreja já atuou mais, em que eu acho muito necessária é a área educacional. Ou seja, não só a educação cristã, mas a educação formal, onde você coloca valores, ou seja, colégios mantidos por igrejas. Antigamente era muito... Isso. As grandes faculdades dos Estados Unidos eram formadas por pastores. Também hospitais, tinha essa política, e hoje a igreja parece que perdeu um pouco essa visão. Então, eu acho que essa visão educacional, ela é importantíssima a longo prazo. É, vale ressaltar, a metodista começou literalmente com a escola bíblica dominical, começou com as crianças. Exato. Quer dizer, é um investimento que é de longo prazo. O problema é que hoje em dia, muitas pessoas estão querendo investimento de curto prazo. Não há investimento em pessoas de curto prazo. É em igreja. Investimento em pessoas é de longo prazo. Jesus falou para investir em pessoas. Então, se você for investir em pessoas, você está fazendo a obra de Deus, é o reino de Deus, só que não é curto, é longo prazo. Então, por exemplo, o exemplo desse próprio rapaz mesmo. Quer dizer, hoje ele está hoje, pô, é com o melhor da faculdade, está restaurado. Mas, se for ver o tempo que alguém passou com ele, investindo nele, seja tempo, seja palavra, seja até mesmo uma questão financeira. Acho que o discipulado, né? O pastor, a gente trabalha com o discipulado lá. O discipulado é o caminho para que a gente possa... Acho que hoje em dia, a melhor missão hoje que a igreja pode fazer é abraçar as vidas, ensinar o caminho do discipulado. É, eu acho que a igreja tem que tomar um cuidado, nós, né, pastores todos que estamos aqui, porque a gente está, eu vejo uma linha maquiada, né? Então, exemplo, a gente vai lá, faz um dia das crianças e chega lá e faz a grande ação social maravilhosa, dá brinquedo, tira foto, aí posta no Instagram, aí posta a igreja missionária, mas a igreja missionária é no dia 12, é no dia 25, e aí, né, no Natal, dia 25 de dezembro, mas não é um processo, né, porque eu costumo falar muito isso lá na igreja, que existe um chamado, um dom ministerial que é bíblico, é o do mestre, que está perdido na igreja hoje. Você não tem pessoas que ensinam mesmo, também a palavra, mas que ensinam, lecionam e formam opiniões, né, quando uma das funções da igreja também é essa, levantar formadores, pessoas qualificadas, boas, né, hoje a gente está levantando pessoas, desculpem a palavra, meio que cavalas, né, as pessoas botam uma venda aqui e as pessoas não crescem, não avançam, né, a minha esposa, ela estuda numa faculdade, né, o curso dela é de humanas, né, e ela reclama muito que o investimento no curso de humanas é muito pouco, por quê? Porque vai formar pensadores, vai formar pessoas que confrontem a sua ideia, eu acho que o grande detalhe está aí, porque se você formar pessoas que pensam, pode talvez te atrapalhar, né, eu acho que essa é a ideia de muitos líderes. E pegando o gancho do que o André disse acerca do ensino, hoje em dia você vê dentro das faculdades muitos jovens com dificuldade de se manter cristãos dentro de faculdades, principalmente em áreas de ciências humanas, que é a qual eu me formei, que você vai vendo que no meio do caminho eles se perdem, alguns se desviam, porque encontra-se algumas coisas ali de documentado, documental, documentado, registros, que às vezes vai te dar um choque, aí você vai ter que ter firmeza naquilo que você crê, para que você não venha terminar a faculdade fora da presidência. Eu tive um final de semana num evento de um Paulo Vieira, lá do Ceará, ele é dono da FEBRACIS, é coaching, ele é coach, aí eu fui lá para conhecer. Rapaz, eu achei interessante porque a palestra dele tinha ateu, tinha religioso, tinha todo tipo de gente, porque a proposta é você agir melhor na sua vida e tal. Mas os princípios que ele aplicou ali, versículos bíblicos, princípios cristãos, eu achei interessante, que ainda que a pessoa não se converta, mas o cara trazendo princípios cristãos, valores cristãos ali, acho que é isso que começou nos Estados Unidos, é assim, é um país evangelizado. Os princípios cristãos para a sociedade, eles melhoram a qualidade da sociedade. É porque, na verdade, os Estados Unidos, quando ele é fundado, literalmente, os ingleses que correm para lá, a maioria deles são os calvinistas que estão fugindo da perseguição, da inquisição. Então, é... No dinheiro tem... Já veio, já, tipo assim, da linha protestante, já surgido na linha protestante, diferente da gente, já viemos já da linha católica. Então, quer dizer, por isso que você vê, às vezes, uma questão, apesar que os americanos, hoje em dia, estão mais distantes de certas coisas do cristianismo. Mas você vê que algumas coisas, por exemplo, que aqui vinga, lá não vinga. Questão do misticismo, secretismo... É, tem coisa que é cultural, né? É, que é cultural, já vem com a gente, quer dizer, então não tem como tirar agora de uma hora para outra. Teve uma notícia aqui, André, no antenado, que a gente falou sobre o caso que aconteceu na Europa, que agora se tornou um continente pós-cristão. E eles estão querendo resgatar os valores cristãos de lá, porque lembraram que quando o cristianismo estava forte, foi o melhor momento da Europa, foi quando o cristianismo estava lá reinando. E agora, que é pós-cristão e o islamismo crescendo demais, eles estão querendo resgatar o valor cristão, porque era a menor fase da sociedade. Então, valores... Como é que a gente faz para plantar os valores cristãos na sociedade? Se os cristãos também não estão... É esse a questão. Tem esse detalhe, né? Tem alguns aí, tem alguns joios aí que estão atrapalhando essa obra aí. Então, você que está me vendo aí, olha aí, você já sabe luz. Não seja joio, senão você vai atrapalhar essa obra aí, que a gente está tentando... É o que o pastor falou, muito interessante, a questão de pensadores. Você prega o evangelho de maneira direta, expondo, e você também coloca o evangelho dentro da cultura. Por exemplo, por que o catolicismo ainda é forte, mesmo com uma igreja protestante forte? Porque você vai ver, os colégios católicos eram os colégios que formavam a elite. Então, as pessoas eram enviadas para internados católicos para aprender ali, as coisas seculares. E até hoje... Deu tanto trabalho para as feiras, eu estudei em colégio católico. Então... Deu tanto trabalho para aquela gente. Ainda bem que Deus me converteu, cara. É, meu Deus. Eu queria fugir para surpar. Fugir para... Aí ela me botava num... Não sei se o que era aquilo, uma capela. Mandava eu rezar, aí tinha o corpo de Jesus assim. Eu tive que... Ali eu não entendia nada daquilo, cara. Então, mas o que que acontecia? Você absorveu a cultura católica. Ou seja, ainda que a pessoa não se converta ao catolicismo, mas é muito mais fácil porque ela já está dentro de uma cultura católica. Então, o que acontece com a Europa hoje? Na formação, por exemplo, você pega países como a França, onde o iluminismo e o relativismo vêm desde a infância. Então, quando você é confrontado com o Evangelho, a ideia de um absoluto... 1 ou 2% da população? Tem dificuldade. Então, o que que precisa? De pensadores cristãos, professores cristãos, se levantar um sistema educacional, onde começa a se dar abertura para valores cristãos. Nem necessariamente ao Evangelho em si, mas valores cristãos que vão dar uma porta de entrada para você entrar com a mensagem do Evangelho. É muito importante. Hoje tem poucas, existem, mas não tem tantos colégios. cristãos, né? Tem menos. Os batistas têm trabalhos bons e os adventistas. É, os adventistas têm... Faculdade. As escolas são muito boas. As escolas dos adventistas são muito boas. A de batista também. Tem repente você aí que está pedindo, Deus me dê uma direção para ser um missionário. Está aí, ó. Pastores aí estão dando uma dica muito boa. Se torne um empresário na área escolar. Levante colégios, cristãos, hospitais. Faça tudo para a glória de Deus. Quer com mais, quer bebais. Fazem tudo para a glória de Deus. Vamos para um break. Tem mais um bloco aí que vamos finalizar com chave de ouro. Você não pode perder. Antenados volta já, já. Antenados na geral, está de volta aqui para o quarto e último bloco. Agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Manda lá no nosso Facebook o seu nome, sua igreja, o lugar onde você mora. Que eu quero aqui agradecer para o Brasil inteiro, a sua audiência. Diga lá, pastor Pablo. Eu quero agradecer pelo seu programa. Tem me edificado muito. Meu nome é tal, sou de tal e congrego em tal lugar. E eu quero separar um espacinho aqui no programa para louvar a Deus pela sua vida, pela sua audiência. Viu? Vamos lá. Conto com você. Vamos lá, pastores. Mais uma notícia aqui. Vamos lá. Quarta e última que diz o seguinte. Cinco séculos após Lutero dar início à reforma protestante, fazendo um pedido radical para que as igrejas voltassem à Bíblia e desaviassem a tradição humana imposta pelo Vaticano. A cidade alemã de Wittenberg testemunha um novo desafio à fé. Um pastor roubou. Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Um pastor roubou. Pastor programado para dar a bênção em cinco línguas diferentes e ler trechos bíblicos. Foi apresentado pela igreja protestante de Risse Nassau. Ele não substituirá nenhum líder religioso, mas pretende servir como estímulo para um debate sobre o futuro da igreja e o potencial da inteligência artificial para a fé. Olha aí, interessante, hein? Pastor roubou. Será que a gente está a caminho disso aí? Será que essa tecnologia, hoje, tive num curso que o cara falou, olha, os sites hoje já estão saindo da moda. Agora são as mídias sociais, as principais mídias. Quem não tiver vai sucumbir. A empresa que não se envolver vai sair fora. Então, assim, será que a tendência está indo para uma vida mais artificial, cada vez mais artificial? Eu sei que os relacionamentos até se tornaram um pouco. Dentro de casa, cada um no seu telefonezinho, não tem mais aquela confraternização como antes. A distância que a internet gerou entre as pessoas, ao mesmo tempo que aproximou muitas outras, distanciaram as mais pertas, as de mais perto. Aproximou as que estão longe e se distanciou as que estão mais perto. Será que isso vai existir futuramente? Eu sei que tem igreja nos Estados Unidos que oculta pela internet, pregação pela internet. O cara aceitou Jesus, levanta a mão, ele aperta a ENTER, vai ter a mãozinha lá levantada, aceitou Jesus. Depois ele já vai direto para o bate-papo para ser aconselhado com o pastor. Isso já existe hoje, igreja virtual. Será que a tendência também é pastor? O cara que é na igreja vai ter um pastor pregando lá e o robô? Isso é um perigo muito grande. Nada melhor que o contato humano. A gente já sabe que existem pessoas que estão fazendo gabinete pastoral via WhatsApp. Mas perde o contato. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, pela iniquidade se aumentar, o amor vai se esfriar. Então tem coisas que cooperam também para o amor se esfriar, conforme a gente está falando aqui. A tecnologia esfriou, botou as coisas muito artificialmente. Então você acaba cooperando para que haja uma frieza. Então nada melhor do que você ter um contato de humano para com humano. Até mesmo porque foi o que Deus falou lá na criação. Não é bom que o homem é uma viva só. Não é só por uma questão sexual. É uma questão de relacionamento, de conversar, trocar ideia. Provavelmente já está tendo esse robô, vai ter aqueles pastores que gostam de aderir tecnologia, vão aderir o robozinho. Só alguém, tipo assim, não é muito lógico. A ideia de transmitir o culto online começou com uma boa ideia. O famoso Cristo em Casa, através de rádio, começou com uma boa ideia. Por quê? Porque era para aqueles que estavam doentes, que não haviam condições de sair de suas casas e ir para o templo. Só que agora acabou que os doentes, não físicos, mas de qualquer outra maneira, aderiram a essa tecnologia. Tipo, fico em casa e assisto o culto. Então quer dizer, perde um pouco a essência que é a comunhão, é o contato, é você olhar olho no olho, é você ter o contato, apertar a mão, abraçar alguém. E Deus escolheu a pedagogia do toque. Você vê ali em Tiago, fala da oração da fé, do óleo, para levar o óleo. Aquele óleo ali também tem uma questão até terapêutica do toque, de chegar lá na casa do enfermo, porque aquela enfermidade ali era espiritual, não era nem física. Então há um propósito no óleo também. Existe o óleo terapêutico, existe o medicinal também ali do bom samaritano, mas parece que a Bíblia também apresenta a importância do relacionamento de perto, do abraço, do olho no olho, do toque. E se a tecnologia crescer, isso aí vai se perdendo. Hein, Pablo? Eu estou para dizer que isso é antibíblico. E isso não faz parte do corpo de Cristo. Por quê? Um dos DNAs da igreja é uns pelos outros. A todo momento é citado na Bíblia, olha, amais uns aos outros, suportais uns aos outros, levantais uns aos outros, ajudais uns aos outros. E por aí vai. Então, assim, como é que eu vou me relacionar? Um ao outro é relacionamento. A igreja é formada por relacionamento, é formada por comunhão. Como é que eu vou me relacionar com um ser que não possui sentimento? Porque relacionamento é pautado no sentimento. Então eu posso dizer com toda clareza que isso aí é antibíblico. O pastor que está aderindo isso aí é maluco. E aí, André? Eu, na reportagem, disse que eu não substituiria o trabalho do pastor, mas, futuramente, vai acabar acontecendo. Lógico, nós não somos contrários à tecnologia, seríamos tolos, até porque estamos aqui dentro de um sistema tecnológico que está servindo de bênção para as pessoas serem alcançados nas suas casas, etc. Mas a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um discernimento para que a tecnologia não venha absorver uma área que não é para se absorver. Então, a igreja é comunhão, relacionamento. Lógico, se a pessoa está doente, está desviada, não é crente, então, o culto na internet é maravilhoso. Se a pessoa não é crente, está desviada, está doente, aí o aconselhamento pelo WhatsApp é maravilhoso. Mas aquilo ali é sempre em situações esporádicas, ou seja, é como uma isca para você trazer a pessoa para dentro da igreja, porque ali, até porque, uma coisa é conversar com a pessoa pelo WhatsApp, outra coisa é o facial, é perceber a pessoa no contato. Tanto é que, por exemplo, eu não gosto de ouvir mensagem olhando o pregador de costas. Eu, se possível, gosto de sentar à frente, porque até a expressão do rosto dele comunica a mensagem. Deus fala através daquela maneira. Então, infelizmente, hoje acontece isso. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque sempre que acontece uma inovação tecnológica, a história mostra que a gente sempre tem medo. Quando vem o jornal, as pessoas vão deixar de conversar a casa do jornal. Então, lógico, existe isso. Às vezes as pessoas estão conversando no telefone, existem excessos. Mas, se você analisar, por exemplo, na minha época, eu não ficava vendo no celular, porque eu não tinha celular para criança, mas eu estava na rua. Quer dizer, eu também não estava com o meu pai e com a minha mãe. Eu estava pulando, brincando. A gente pode discutir se isso é bom ou ruim, mas, assim, uma coisa substituiu a outra. A gente também não estava conversando. É porque o problema não é a tecnologia, somos nós. Nós que não sabemos usar a tecnologia. É que nem as pessoas dizem, ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Porque tem gente rica que é ruim e tem gente pobre que é ruim também. Então, não é o dinheiro. Como o Pastor Max falou, é a pessoa, cara. Então, vai de você. Não é a tecnologia que é ruim, não é a mídia que é ruim. É como você administra ela. Tem gente que é pobre financeiramente, cheia de riqueza dentro de si. Tem gente que é rico financeiramente e pobre em si. Então, administra a internet de forma sadia para a glória de Deus. E essa televisão está aqui para te abençoar também com essa tecnologia toda para a glória de Deus. Obrigado, pastores. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima.